Top of Mind 2022, quem ganhou esse prêmio para viver turismo? Rita, mais um? Mais um? Olha que delícia! Você tá colecionando, hein? Verdade! Esse aqui, Top of Mind, foi? 2022. E por quê? Porque nós fomos eleitos a melhor agência da região em organização de passeios coletivos, né? Meus parabéns para viver turismo! Obrigada! Temos recadinho hoje? Temos! Vamos falar sobre viagens pedagógicas! Isso! Nós estamos com um novo departamento de viagens pedagógicas, é um departamento que tem um trabalho muito especial, então nós temos um catálogo onde tem várias opções de viagem, mas o que na verdade a gente quer é assessorar a escola, né? Sobre o estudo do meio, montar todo o estudo do meio, levando em conta a série, né? O assunto que tá sendo desenvolvido, se existem mais de um professor ou não, mais de uma matéria ou não, pra que ele seja interdisciplinar. E aí a gente manda pra escola um leque de opções pra aquele assunto, entendeu? Então, por exemplo, a escola tá estudando os ingleses, né? A influência inglesa no Brasil. A gente tem a opção de Paranapiacaba, né? Que foi uma vila inglesa. E aí todo o estudo é adaptado pra faixa etária do aluno, pra série. Se a gente tem mais de um professor envolvido além do professor de história, porque se de repente a área de biologia se envolver também, a gente tem toda uma região belíssima pra estudar Mata Atlântica, Alto da Serra. De repente, se a gente tiver o professor de português envolvido, a gente pode buscar toda uma literatura da época, da região. Então, você tem um catálogo de viagens pedagógicas pra oferecer as escolas. Sim. Além disso, a gente tem o departamento que funciona além desse catálogo. Eu sou diretora de uma escola e eu quero montar minha viagem. Sim. Como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma reunião pedagógica e eu vou ver qual é o interesse, qual é a série, quais são os professores envolvidos, as áreas de conhecimento. E aí a gente tem toda uma estrutura. As crianças vão receber apostilas, nós temos pranchetas, temos binóculos, temos lupas. Nossa, que interessante. É, temos vasilhames pra coleta de material, né? Então, de repente, eu tô estudando o solo da Mata Atlântica, então vou recolher serrapilheira, vou recolher diferentes tipos de solo. Gente, eu nunca vi isso em outra agência, é só para viver turismo. Eu acho que vocês são os pioneiros. É, tomara. Não, eu tenho a certeza que sim, porque eu nunca tinha ouvido e eu acho que vocês também não. Se vocês quiserem mais informações, tem aqui o endereço, tá marcado o Instagram e o telefone pra só chamar a Rita ou qualquer uma, qualquer pessoa aqui da equipe da Para Viver Turismo pra sanar todas as suas dúvidas, certo? Sim, nós temos também uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos eu, que sou da área da educação e já tive há muito tempo atrás, eu tive uma agência de turismo pedagógico por 20 anos. E tem as meninas, que são turismólogas, e o Adam, que é da área de marketing, que pode estar montando um material bem interativo pras crianças. Então, assim, a gente tá bem legal com esse departamento, gente. Então, venha se informar mais.